Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Essa é mais uma videoaula que nós teremos. E agora nós vamos falar sobre a história da universidade no Brasil. Ok? Vamos lá? Gente, o primeiro momento da história da universidade no Brasil, que a gente vai pensar, sobre o qual a gente vai refletir, diz respeito, na verdade, a um período em que a universidade não foi implantada no Brasil, mas foi implementada em outros lugares das Américas. E isso em função de algumas condições dadas no Brasil durante, principalmente, o período colonial antes da vinda da família real para o Brasil. Houve diversas tentativas, principalmente de jesuítas, de implementar no Brasil o ensino superior desde o século XVI. Mas havia duas dificuldades importantes. A primeira delas era uma resistência portuguesa que dizia respeito à sua política colonialista sobre o Brasil. Era uma espécie de maneira ou política que visava a manutenção do status de colônia. Em segundo lugar, os próprios colonos não viam a necessidade de implementação do ensino superior, em função do modo como a colônia foi se organizando. Agora, durante esse período, em outros lugares das Américas, tanto a América do Sul como a América do Norte, universidades foram implementadas em função de que a política colonial era bastante diferente. Então, nós temos universidades antigas, por exemplo, no Peru, no México, e certamente, como nós já sabemos, também nos Estados Unidos. Vejam, a primeira universidade das Américas é, na verdade, a Universidade Nacional Maior de São Marcos, que fica em Lima, no Peru, e é de 1551. Agora vejam, com a transferência da Família Real e da Corte para o Brasil em 1808, nós temos aí a criação dos primeiros cursos de ensino superior, cujo objetivo principal era a formação de funcionários para o Estado, que agora se transferia para a colônia. Então, nós temos, nesse período, a criação do curso médico de cirurgia da Bahia, em fevereiro de 1808, e interessante, essa é a matriz da futura criação da Universidade Federal da Bahia, a UFIPA. Nesse mesmo período, nós temos a criação da Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Hospital Militar do Rio de Janeiro, em novembro do mesmo ano, 1808, e isso foi importantíssimo para a criação da futura Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ainda, nesse mesmo período, temos a criação da Academia Real Militar, no ano de 2010, em dezembro, e isso futuramente vai compor a Escola de Engenharia da UFRJ, da qual nós já falamos. Temos também, pouco depois, a criação do curso de Direito, no Convento de São Francisco, em São Paulo, em março de 1828, e um outro curso de Direito, no mesmo ano, dessa vez no Mosteiro de São Bento, em Olinda, em maio de 1828. Então, nós temos a criação dessas faculdades, elas são criadas sob forte inspiração do modelo Cabani, que nós vimos na aula anterior, uma reforma importante do ensino superior na França, conduzida por esse Cabani. Os currículos, então, são currículos fechados, que oferecem, basicamente, diplomas para licenciatura profissional. E os cursos jurídicos que são implantados em 1828, eles sofrem uma fortíssima influência do pensamento político europeu, e que é transmitido às elites locais, às elites brasileiras. Então, esses cursos são, principalmente, aqueles que servem para a irradiação das ideias filosóficas, mas também têm forte impacto sobre movimentos literários, artísticos. São ocasiões para grandes debates, os cursos em ensino superior. E eles acabavam, sobretudo, formando os políticos para assembleias locais e para, principalmente, o governo das províncias, uma vez que as elites mais elevadas iam fazer sua formação na Europa mesmo. Bom, nós temos uma pequena mudança quando já o Brasil Império é substituído pela República no Brasil no final do século XIX e começo do século XX, na verdade. Nesse período, o que ocorre é, principalmente, um movimento de desoficialização, em que o poder central vai ceder à exclusividade da gestão do ensino superior, e aí províncias, na verdade, agora estados, em função de que o Brasil República é uma federação, também passam a oferecer formação em ensino superior. Então, as universidades são deslocadas à iniciativa, por sua criação, para o poder dos estados. Aí, nesse período, nós temos, por exemplo, a criação da Universidade do Paraná, em 1912. E esse movimento, esse novo movimento de reforma da universidade, ele sofreu uma grande influência positivista, e essa influência repercute para todas as pessoas que faziam ensino superior nessa época. Gente, positivismo é uma corrente de pensamento filosófico que impactou bastante toda a política realizada, principalmente pelos militares no Brasil, e que tem uma história de muito impacto em toda a nossa política, mas também em nossa ciência e assim por diante. Então, essa ideia era, principalmente, a de que o progresso das sociedades, das culturas, enfim, o progresso humano depende, basicamente, do progresso, da ciência e do desenvolvimento técnico. Então, aí, uma menor ênfase começa a ser dada às humanidades. Nesse período, nós também temos a criação de outra universidade, que é a primeira universidade oficial do país. Ela reunia as escolas politécnicas de medicina de direito no Rio de Janeiro, e essa universidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1920. Ali se oferecia, principalmente, ensino profissional, mas ali se oferecia ensino com autonomia administrativa e didática, e essa é uma inovação importante. Apesar disso, ali, as escolas, antes espaçadas e agora reunidas, elas, na verdade, não foram muito bem integradas. Aqui nós temos a realização desse movimento universitário que dá prioridade à formação profissional. Então, o que é que nós temos? A partir daí, nós temos um conjunto de políticas autoritárias que se estabelecem com maior peso e centralizadoras a partir de 1930. É preciso que a gente tente lembrar também o que é que acontecia em termos políticos nesse momento, né? Voltar aí às nossas aulas de história. Mas aqui nós temos o quê? Em primeiro lugar, a criação, pela primeira vez, do Ministério da Educação, que era, ao mesmo tempo, o Ministério da Educação e da Saúde nessa época, que implementa uma política educacional nacional. E ela faz isso em vários níveis, inclusive em nível superior. E isso fazia parte de um projeto de modernização do país, ainda sob a ótica positivista, mas agora se pretende transformar o país, que ainda era rural, em um país moderno, industrial, principalmente, urbano. Para isso, são necessárias elites intelectuais que deveriam ser formadas nesses cursos e centros de formação superior. Então, nesse momento, se criam estatutos para as universidades e, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Educação. E aí, outras universidades estaduais são, assim, criadas, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo, em 1934. Agora, ali, você tem um projeto um pouco diferente. A finalidade para a qual essa universidade foi criada era, principalmente, a produção e a divulgação de ciência e cultura. Não era tanto a formação profissional. Você tem aí um outro modelo que começa a surgir e ter importância no Brasil. Também na década de 30, uma outra universidade importante é criada, a Universidade do Distrito Federal, em 1935. Preciso a gente lembrar que, nessa época, a capital do país ainda estava no Rio de Janeiro. Ali, você tem um projeto novo, que, dessa vez, é idealizado e realizado por Anísio Teixeira. E ele faz isso se inspirando na reforma de Flexner, que foi realizada nos Estados Unidos havia pouco tempo. Então, aqui nós temos dois modelos, Cabani e Flexner. A função primordial ali, portanto, é produção de ciência e cultura, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento social e econômico do país. Então, são valorizados nesse projeto a liberdade e a autonomia. São fundamentais. Agora, o problema é que a Universidade do Distrito Federal, a UDF, foi rapidamente desfeita e o projeto veio a fracassar. É também, do mesmo período, a Universidade do Brasil, fundada em 1937. De alguma maneira, ela é posterior à UDF, ela incorpora os profissionais de lá. E ela é apresentada como, aí sim, a realizadora do projeto nacional a ser implementado. E ela deveria ser um modelo para as outras universidades já existentes e para as futuras universidades a serem criadas. Agora, mais uma vez, ela é parte de um novo projeto centralizador e autoritário. Precisa a gente, mais uma vez, lembrar da história do nosso país nesse momento, gente. Legenda Adriana Zanotto